Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciella Trevisan do Projeto VIP Nutricional e hoje eu quero conversar com você sobre a fase mais linda e mais importante da vida, a infância. Uma criança acima do peso, ela pode ter deficiências de nutrientes e as que estão baixo peso vem mostrando cada vez mais colesteróis alterados. Em casa, a mãe, o pai, os avós principalmente, devem manter essa alimentação equilibrada. Por quê? Uma criança que consome muitos carboidratos, muitos doces, ela tem uma tendência em ficar cada vez mais sedentária, alterando os exames. E quando a gente pensa em uma alimentação equilibrada para as crianças, o que tem que conter essa alimentação? Carboidratos, né? Então todos os pães, as massas, sempre acrescentar a fibra junto. Ela vai dar mais saciedade durante o período de consumo. Precisa ter também as proteínas, que é do grupo dos alimentos construtores. As crianças, elas estão em fase de crescimento, precisa desse grupo de alimentos. E também as frutas e legumes. Os legumes nós temos um pouco mais de dificuldade de oferecer para as crianças, porque a maioria oferece uma recusa quando a mãe apresenta esse alimento. E os estudos mostram que quando a criança fala, não, eu não gostei, você deve insistir, pelo menos por 10 vezes, mas em uma quantidade pequena, só para que ela entre em contato com o sabor e passa a entender que esse alimento é benéfico, que é saboroso. Quando as mães são ausentes pelo trabalho, pela correria e acabam oferecendo alimentos para confortar essa ausência. Então um fast food, um doce, ele não deve suprir a ausência que você tem com o seu filho. Aproveite o momento que você está com ele, para educar e incentivar tudo que ele consuma de maneira saudável. Os pais, eles são agentes de formação dos filhos. Se você tem essa alimentação equilibrada, você está construindo um futuro saudável para o seu filho. Um beijo, até domingo que vem. O que você tem essa alimentação?